Ó, essa daí que tá batendo a foto, como é o nome? Ó pessoal, bom dia, aqui é o Jefinho do Água. Antes de tudo, desejar um feliz ano novo pra todos, né? Só pra dizer que aqui no Hiper Bom Preço da Ostoário tá tendo promoção de colchões a Ortobon. Falar com a Glaucia. Eu fui perguntar uma dica aqui pra ela, ela tirou uma dica minha, importante. E vocês que moram nas mediações aí da cidade dos funcionários, Hiper Bom Preço. Tá com os preços lá em cima, lá em cima também uns preços muito bons, de champanhe. E também quem quiser procurar colchões aí pra casa de praia, ou casa, você procura aqui a Glaucia. Colchões a Ortobon, aqui no Hiper Bom Preço. Valeu, um abraço grande, tchau.